Eu passo agora a palavra para o doutor Daniel Bernoulli Lucena de Oliveira, do Ministério Público Federal, ex-membro da Enasp e do CNMP. Bom dia, doutor, com o senhor a palavra. Bom dia, doutora Marcele Rodrigues, satisfação imensa falar contigo, falar com o colega César Danilo, que, por sinal, acompanhei uma live pela CONAMP de vocês também há poucos dias, os dois estavam lá, foram muito precisos nas palavras mais uma vez. Quero também agradecer a doutora Fernanda Marinela, nossa conselheira que está organizando todo esse evento, um evento fantástico, que começou já com o César aí nos abrilhantando, mas que amanhã tem, hoje a tarde e amanhã ainda vamos ter muitas coisas boas para ouvirmos. Agradecer também o convite por parte do Dani Salles, nosso colega parceríssimo aí de Goiás, que também já nos premiou hoje com a fala irretocável, uma espécie de reação ao que nós tivemos que ouvir ontem, tenho certeza que de maneira impensada, porque nós não podemos acreditar que a extinção do júri seja a solução para qualquer problema, muito pelo contrário. Quero agradecer ainda a todos os que tiveram presentes na mesa de abertura e a todos os colegas que estão participando hoje e amanhã desse encontro intenso de Ministério Público e Ministério Público no Tribunal do Júri. Eu sou promotor do júri aqui no Distrito Federal, já tenho também 16 anos de carreira, praticamente todo esse tempo voltado ao crime doloso contra a vida, mas o que me chama atenção, e acho que vocês notaram também quando me apresentaram, o fato de, em alguns anos, eu ter sido convidado por colegas, por uma conselheira do CNMP, a doutora Thaís, por uma colega auxiliar, promotora, a doutora Ana Rita, amanhã falará para nós, elas que estiveram no CNMP num momento romântico. César usou o romântico hoje num tom meio considerativo, com toda razão dentro do contexto, quero usar hoje o romântico num contexto mais alegre. O momento de construção, o momento de conhecimento, o momento que o CNMP engatinhava, ele engatinhava, ele começava a aprender quais eram as suas competências, as suas atribuições, se era somente punir e correcionar, ou se ainda havia muito mais do que isso. E fomos convidados, convidados do Ministério Público Federal e Territórios, para participar de um encontro, um encontro nacional, uma estratégia nacional de segurança pública. E nos encontramos, então, no auditório do Ministério Público Militar, aqui em Brasília, com um salão grande, e lá eu descobri que não era só o Ministério Público Federal que tinha sido convidado. Todos os Ministérios Públicos brasileiros estavam lá, representados. Todos os tribunais de justiça do Brasil estavam lá, representados por um juiz. Os delegados do Brasil inteiro foram convidados para aquela reunião. Os peritos do Brasil foram convidados para a reunião. Os defensores públicos da União também foram convidados para essa reunião. Havia cadeira, inclusive, para o Ministério da Justiça, para conversarmos, para dialogarmos. Era um momento de diálogo, era um momento de construção. E quanta coisa boa surgiu daquela estratégia nacional. Inclusive, esse momento que estamos vivenciando hoje aqui também faz parte. é um filho daquele momento de crescimento, de nascimento de tantas coisas boas. Vocês vão lembrar, a César vai lembrar, com certeza, do Conte Até 10, que foi um programa super bem sucedido. A gente tentava minimizar os homicídios, decorrentes de homicídios por motivo fútil. Enfim, tantas outras coisas boas que aconteceram naquela época. Naturalmente, com o tempo, as coisas vão passando. Os projetos no Brasil geralmente são mais pessoais do que institucionais. Chega um novo conselheiro, ele tem outras prioridades. Mas foi um grande momento que vivemos ali. E por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Só com o saldozismo? Com o nostalgia? Naturalmente que não. Porque em março fazíamos o nosso trabalho, estávamos voltando do nosso recesso, fevereiro, março, já engatando bem ali nas marchas. E de repente descobrimos que tudo ia parar. Tudo ia parar e teríamos que ficar na nossa casa, não faríamos mais plenários. Tivemos ainda que esperar um pouco para voltar as audiências de modo virtual. E tudo foi parando no Brasil. A pandemia tomou conta, algo que a gente já estava vendo nos outros países. Mas enfim, nos outros países duraram dois, três meses. Aqui ia durar dois, três meses. E aí vem março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Estamos começando outubro. As coisas não melhoraram. Aparece agora que tem algum sinal de melhora. Mas já sabemos que a situação só vai ficar boa mesmo com as vacinas. Tomara que elas cheguem logo. Para retomarmos ainda mais presentes os nossos atos. E por que eu me reporto a isso tudo? Porque quando a situação ficou crítica a ponto de não fazermos mais plenários, eu imaginei que alguém ia nos chamar. Como foi lá atrás. Como o CNMP uma vez chamou. E as pessoas iam sentar numa mesa, iam dialogar, para ver como íamos achar uma solução. Porque a solução não existia. Você abrir seu código de processo penal aí, César, não vai ter o capítulo da pandemia. Não existe isso. Não existe uma solução. E outra coisa ainda pior. Essa solução vai ter que seguir a lei. Porque dentro da nossa escala aí, como é que a gente vai fazer uma resolução que viole essa lei? Apesar de que de vez em quando, às vezes, acontece algo limite. Mas ainda teríamos que ter esse cuidado. A situação era complexa. É complexa. O ato do júri é um ato complexo. Não é uma coisa simples de se retomar. Muitos atores participam daquilo ali. E como tirá-los de cena sem prejudicar o ato? É que são elas. Então, era preciso sentar para conversar, para dialogar, para achar a solução. Precisávamos achar uma solução de forma conjunta. Fazemos um acordo. Chamar o Ministério Público, chamar o AB, o Judiciário. Somos auxiliares, não somos? Então, sentar numa mesa, achar uma solução, fechar um acordo. Bem, se fechamos um acordo, você acha que convir comigo, fica muito mais difícil de a gente, no futuro, questionar esse acordo. Afinal de contas, nós sentamos, nós fizemos, nós redigimos a seis mãos, pelo menos, um documento que diria como a gente ia agir. E agora, quer roer a corda? Como é que vai ser isso? Não pode. É mais difícil. Mas, o que se preferiu? Preferiu o caminho mais fácil. Afinal de contas, reunir esse pessoal não ia ser tão simples. Mas, era preciso. Resolveram, então, achar uma solução por conta deles. E aí, fez-se uma comissão, uma comissão de juízes. Os juízes acharam que era melhor para o juiz. Uma minuta foi mandada ao CNJ. E, praticamente, no dia de ser votada, houve um chamamento. E, muitos gritaram, o AB gritou. Muitos colegas também estavam incomodados com toda essa situação. E o CNJ resolveu deixar o stand-by à minuta para tentar aperfeiçoá-la e definir um procedimento. Bem, se isso aconteceu em julho, imagino, agosto, setembro, nada apareceu. E, nós temos que voltar. Os tribunais estão começando a voltar. Várias pessoas já fizeram juros. E, acho que você, César, já fez juros também. Vou fazer nesses dias, comentou com a gente. Ainda não tive essa felicidade. Volto de férias agora, para outra semana, já vou encarar o meu primeiro júri nessa retomada. Mas, vários colegas aqui em Brasília, no Instituto Federal, já estão fazendo juros. Então, o que aconteceu? O CNJ, que era para quem devia dar essa diretriz, talvez, juntamente com, como eu disse, com a UAB, com o CNMP, não deu. Não deu. E você imagina que, num Brasil continental, como você mesmo colocou, em que nós temos com marcas mil, com uma lei de processo penal escrita num congresso, com tempo, vamos dizer que teve tempo, não é uma questão pandêmica que se resolve de uma hora para outra. E, dentro dessa situação, você ainda tem infinitos recursos, discussões e questionamentos, você avalia quando formos ter a análise dos recursos, dos procedimentos que cada comarca adotou. Nós não estamos exagerando. Cada comarca está adotando um tipo de procedimento. Aí, no Mato Grosso, estão adotando um tipo de procedimento. Aqui no Instituto Federal, estão adotando um tipo de procedimento. Aqui no Instituto Federal, por exemplo, cada, a gente não chama de comarca aqui, chama de circunscrição, pelas circunstâncias diferentes aqui do nosso quadradinho, cada circunscrição também está adotando um procedimento próprio. A ponto que daqui uns anos, um ou dois anos, porque essas coisas também não vão se resolver de hoje para amanhã, o STJ, o STF, já está discutindo se o procedimento X foi bom, se o Y foi, se o outro anula, se não deve anular. Então, nós vamos ter muitos problemas em vista. Vou te dar um exemplo. Um exemplo de ontem. De ontem, eu estive bem próximo. O promotor resolveu não concordar com o que o juiz achava cerca da máscara. E onde foi parar esse promotor? No Fantástico. Nós vimos isso. Então, o juiz fez do jeito que ele quis. O defensor estava lá, defendendo seu cliente. Mas, na hora que o promotor se insurgiu com relação ao uso da máscara ou da face shield, o juiz dissolve o conselho e nós vamos parar no Fantástico. O colega fez uma entrevista lá. Veja, ainda bem que ele se cercou, começou com o corrigedor e tudo mais. Eu não estou colocando aqui que o colega estava certo ou errado. Não vamos nem entrar nesse mérito. O que eu quero te dizer é o seguinte. Se nós tivéssemos tentado para resolver isso, ninguém ia estar discutindo máscara ou face shield no dia do júri. Isso já tinham discutido, já tinham gritado, já tinham virado mesa, não sei o que eles iam fazer, mas iam sair daquela sala com uma solução. Isso, você pode ter certeza, ia ser solucionado. E os júris iriam acontecer. Mas, enfim, estamos no Brasil. No Brasil é assim. O importante agora é minimizar esses danos. Aqui, em federal, juntamos alguns colegas com a nossa assessoria de proteção à vida e elaboramos, então, uma nota técnica para apresentar ao CNJ ou à comissão que estava produzindo essa minuta. Minuta, inclusive, que até hoje não foi... é resolvida. Então, também estamos nessa expectativa de pelo menos ter um documento próprio para isso, índice nacional. Mas apresentamos, então, algumas posturas, alguns posicionamentos que eu queria trazer para vocês aqui para a gente, no campo prático mesmo, reavaliar nosso retorno ao trabalho, aos plenários. E, inclusive, espero, e esse é o objetivo maior dessa nossa conversa, é de tentar levar alguma ideia para vocês também aí do que pode melhorar na área de vocês, porque, pelo menos, esse canal nós temos, o canal de diálogo entre nós. E, quem sabe, a gente também, conversando com cada juiz, a gente conversa pelo bom senso, porque o Brasil também é cheio de pessoas de bom senso. O primeiro deles que eu queria colocar é o uso de máscara e álcool em gel. Tem muito colega, tem muito juiz que está achando que o pote de álcool em gel na porta e todo mundo de máscara está resolvido o problema. Isso não vai resolver o problema de ninguém. O problema é muito maior do que esse. Mas, esses elementos não podem faltar, efetivamente, nas sessões plenárias. Temos que ter essa cautela. Como nós falamos dos atores ou dos personagens do tribunal, do júri e da sessão plenária, nós temos aí, por exemplo, o acusado, a vítima, testemunhas, juiz, promotor, defensor, temos oficiais de justiça, temos os jurados. E eu queria falar um pouco sobre cada um desses personagens. Como é que a gente pode lidar com isso? Como está acontecendo esse trato com eles? Bem, o juiz a gente não discute. Ele tem que estar presente. Não tem como fazer um júri com o juiz de forma virtual. A primeira proposta da comissão para o CNJ era de que o promotor e o advogado ficassem em casa, fazendo um júri como nós estamos aqui conversando. É inviável. É inviável. A gente fala, a gente conversa, mas fazer o júri, manter a atenção de um jurado, uma tela de computador, de iPad, o que seja, é inviável, ainda mais num júri, por exemplo, de vários réus que nós vamos contabilizar em cerca de nove horas. Você está sendo cruel demais com esse jurado. Então, eles resolveram criar uma ideia de faculdade. O promotor e o advogado, eles podem estar presentes. Bem, e não pode estar presente, nós estaremos presentes. Você não vai ficar em casa, César, sob a hipótese de que o advogado vá. Porque você imagina o promotor em casa, o jurado foi, o advogado foi, o juiz foi, e você ficou em casa. Isso vai ser explorado. Aliás, não precisa nem explorar, mas vai ser explorado. E o contrário também. Se o advogado ficar em casa e eu estiver no plenário, eu sinto muito para ele, mas ele vai tomar umas belas bordoadas virtuais. Não tem condição de isso dar certo. Então, como ele coloca uma faculdade, nós estamos colocando uma obrigatoriedade para a gente. Não tem condição da gente fazer um júri de casa, podendo a parte que se adverso está presente. E eu acho, de certa forma, o desrespeito mesmo. Se queremos fazer parte da segurança pública, a gente tem que também dar a nossa contribuição. Os policiais militares estão na rua, se expondo, os policiais civis também estão se expondo. Então, se a gente quer fazer parte disso, chegou a hora também, de certa forma, nós nos expomos para fazer as sessões plenárias. A presença do réu, o plenário. A presença do réu no plenário, eu sou, quem me conhece sabe que eu sou absolutamente contrário a fazer um júri sem o réu. Eu acredito que o réu tem que estar presente. Tem um dia que previste sobre isso e tal. Na época da reforma de 2008, tem que se autorizar, então, a intimação por edital e a realização de júri sem réu. Mas, o fato é que eu sou absolutamente vencido nisso. Eu digo que eu não sou um voto minoritário, acho que eu sou um voto unitário. Só eu penso assim. Tudo bem, não tem problema. A gente também caminha, às vezes, para o lado errado. Mas, eu queria entender agora como o advogado, que lá em 2008, não discutiu isso, não discutiu fazer um júri sem réu, porque ninguém levou isso muito para frente. O tribunal decidiu que se era direito do réu ficar em silêncio, que eu acho meio estranho, mas, enfim, vamos ser transmédio. Mas, enfim, isso ficou resolvido e está pacificado. Então, se aquele advogado que não criticou a hipótese de fazer um júri sem réu lá atrás, qual é a moral, qual é a lógica que ele vai ter hoje para criticar que o cliente dele faça o júri por videoconferência? É melhor do que sem réu. Enfim, melhor do que ele estivesse presente, mas, já que não estará presente, qual é o problema dele ser feito por videoconferência? Mas, teve uma gritaria, enfim, alguns colegas advogados do tribunal do júri não gostaram e tentaram bater nessa tecla. Certamente, os tribunais utilizarão esse tipo de argumento para rechaçar esse tipo de questionamento. Também quero te alertar que, em algumas situações, já estavam acontecendo júris com videoconferência para os réus. Por exemplo, o caso, você falava aí dos crimes organizados, e aí, sim, você falou do romantismo, que não é mais aquele romantismo, e, de fato, não é. Nossos clientes são do PCC, são pessoas perigosas acima de tudo. Então, o que acontece hoje, por exemplo, os júris que acontecem que réus estão presos em presídios federais, cada um no lugar do Brasil, e você movimentar essa turma, às vezes testemunhas também, você movimentar isso todo mundo para um dia, para uma audiência específica, às vezes correr o risco, você imagina, de ter lá uma testemunha imprescindível que não vai, e você ter que adiar, pegar avião, pagar tudo isso, um gasto imenso. Então, as justiças, de uma certa forma, já estavam também fazendo júris, eu sou a justiça federal, pelo menos, estavam fazendo júris, já utilizando a videoconferência, de modo que isso não é um grande problema. De qualquer forma, aqui no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça, autorizou o deslocamento do acusado para o plenário, então nós estamos tendo júris de duas formas. Temos júris hoje em que o réu vai, mas ele não fica na sessão, ele fica numa sala ao lado. Tem outro que o réu vai e fica na sessão. Separaram um pedaço da audiência lá para ele, ele fica lá, eventualmente, com a escolta, e fica na sessão. É o que a gente conversava, de 10 quilômetros para a direita e 10 quilômetros para a esquerda, o procedimento muda. E nós podemos ter a unidade de um desses e a confirmação do outro, por falta de uma unidade, nesse ponto. Eu, particularmente, não vejo lógica de tirar um sujeito desse da cadeia, fazer todo o transporte dele para uma sessão plenária, e chegar lá e ele ficar numa sala. Não tem sentido isso. Se ele já foi, se o problema era maior, deslocamento, movimentação de escolta, colocar todo mundo em risco, inclusive o próprio acusado. Então, se ele já foi, bem, deixe ele assistir o júri, deixe ele participar lá do júri, da melhor forma possível. As testemunhas e as vítimas, da mesma forma, eu também não vejo muito, não tenho grandes preocupações, apesar de uma ou outra coisa, a gente tem que ajustar realmente, evitar com quem ela está perto, essas coisas todas, mas é possível ouvir uma testemunha por videoconferência, tomar, inclusive, depois da pandemia, isso também viria uma regra, porque, às vezes, a gente pode até ter condição de ouvir aquela pessoa naquele dia, mas vai adiar, porque ela não pode ser trazida ou estar num lugar distante, a gente localizou ela pelo celular e ela poderia fazer uma videoconferência. Então, tomara que também a pandemia traga aí esse tipo de solução para os futuros problemas. Testemunhas acusado promotor juiz, defensor. E aí vem quem mais me preocupa. Quem mais me preocupa é o jurado. O jurado é o sujeito que mais me angustia, porque a testemunha, vamos conseguir resolver o problema dela pela videoconferência. O acusado é até interessante para ele que a gente faça esse júri. Aliás, estamos correndo atrás exatamente porque ele não fica preso por muito tempo, sem uma sentença condenatória ou absolutória. Mas o jurado, o jurado não tem nada a ver com isso. O jurado está no trabalho dele. O jurado está se cuidando, certo? Desde março. Está quietinho na casa dele lá, cara. Aí, Marcelo, está lá quietinho. Ele não quer pegar a Covid. Aí chega uma carta do juiz. Como é que faz? Não atende o juiz? Ele vai atender o juiz. Se esse sujeito pega um Covid e morre por causa de um Covid ou leva isso para um parente mais velho, é uma situação terrível. Então, o que me preocupa em toda essa questão é o jurado, naturalmente. Tem. O Poder Judiciário já deu o seu jeitinho. Da porta para dentro, ele resolve tudo. Separa jurado, faz isso, faz aquilo. Mas, e da porta para fora? O jurado chegar ali. Veja só que interessante. Aqui nós temos uma circunstrição chamada Águas Claras. Fica 15 minutos do plano piloto de uma comunidade eminentemente classe média, classe média alta. Um lugar bom de morar e as pessoas têm condição. Então, lá na circunstrição, o que tem acontecido? Os jurados têm ido de carro, do próprio carro, chegam lá no estacionamento tipo um cine drive-in. Ao invés de ver o filme do super-homem, eles vão ver o Cisco WebEx ou qualquer outra plataforma desses, Zoom e tal. Vai ser dado um link para todos eles. Olha que modernidade. E aí, eles vão abrir esse link dentro dos seus carros no ar-condicionado gostoso e aí vão ficar acompanhando a sessão que já começou lá dentro. O juiz faz a escolha, passa a palavra para o César, faz a palavra para o defensor, depois passa a palavra para o César, escolhe o jurado. Pronto, senhor jurado, você está escolhido, por favor, desligue seu carro, ligue seu alarme e venha para a sessão plenária. Olha que beleza. Maravilha. Está solucionado para mim. A ideia foi maravilhosa. Vocês acham que vão se conviver comigo. Agora, lá na minha área, um pouco mais humilde do Itapuã, hoje nós temos aí uma das maiores taxas de homicídio do Distrito Federal, a turma, dia de regra, não anda de carro. Não anda de carro. Então, essas pessoas, elas não vão estar com o celular lá no Zoom ou no Cisco WebEx, elas não vão estar no carro delas e ar-condicionado é um luxo. Elas vão de ônibus, elas vão de ônibus, elas vão se expor, elas vão pegar ônibus cheios para ir ao fórum. A chegada lá pode ser feita essas escolhas do lado de fora, do fórum, para que não tenha o tumulto interno. Mas, enfim, o leite está derramado. O maior problema era esse deslocamento. Eu acho que o maior desafio, hoje, nas comunidades mais humildes, é esse deslocamento em itinere. Quer dizer, como garantir isso? Veja, na volta para casa, é até mais razoável. Sempre um ou dois tem carro, outros cinco ali se ajeitam, o juiz paga um Uber para um, para um motor para o outro, o motorista de um leva lá. A gente consegue, são só sete, é possível. Mas como fazer isso para 25? Pelo menos. Como faz isso, César? Não tem como fazer, Marcelo. Então, temos um problema, sério. Eles estão expostos. Estão expostos. Não tem como a gente negar que os jurados vão correr risco para nos atender com os nossos chamamentos. Com relação, ainda, às questões do dia a dia da audiência, eu separei aqui também algumas questões. A escolha do jurado deveria ser colocada em um ambiente externo, para que não precise fazer uma aglomeração dentro do auditório. Em um ambiente interno, nós devemos ter o cuidado de esse ambiente ser ventilado, porque é um problema que a gente vivencia hoje. Veja só que interessante. Até anteontem, até março, a gente reclamava porque o auditório onde era feito o tribunal do júri tinha janelas e era vulnerável. Era vulnerável. Podia um gaiaco chegar ali e dar um tiro em você. às vezes isso não aconteceu ainda, mas não vou ficar aqui dando ideia também. Mas, enfim, aquilo era péssimo. Então, o ideal é o quê? Era um lugar hermeticamente fechado, cheio de ar-condicionado, um lugar agradável e tal, que a gente se sentia bem seguro. E, de repente, a gente está fechado num bunker hoje. E a gente quer abrir portas. Não há portas, não há janelas para abrir para fazer esse júri. Então, o que eu tenho tentado fazer aqui no Distrito Federal é abrir as salas, as saídas de emergência, a porta que leva a carceragem, a deixar aberta a carceragem. Nós teremos uma vulnerabilidade de segurança, evidentemente. Não vamos conseguir fugir disso. Mas, minimamente, é possível a gente conversar e resolver esses pequenos problemas para seguir fazendo a nossa missão. Com relação à alimentação, também temos que ter esse cuidado, porque ninguém vai poder passar fome lá, porque não pode ir para o bandejão. Então, imaginamos agora para que essa alimentação deva ser servida por marmitas individuais e as pessoas, inclusive, devem ser orientadas a trazer seus próprios talheres. Pode ser uma solução. É uma solução que pensamos aqui. Pequenas coisas, mas vejam, a intenção é realmente essa, de a gente colocar do dia a dia as nossas dificuldades que vão aparecendo. Os deslocamentos dos jurados nesses ambientes. Tem que ser mínimo. Tem que ser mínimo. Vamos garantir que eles fiquem sempre no mesmo lugar para evitar cada vez mais a contaminação. Ao mesmo tempo, a ida ao banheiro, por exemplo, vai ser uma preocupação. Geralmente, você tem lugares onde tem uma cabine só de banheiro lá na parte interna. Então, o que o juiz que eu trabalho já está desenvolvendo é separar o banheiro da área externa para que os jurados possam utilizar e aí vão utilizar as várias cabines e elas têm que ser mantidas sempre higienizadas, sanitizadas para que não tenha nenhum tipo de contaminação. Isso também é muito importante. O pessoal da limpeza vai ter que estar com o serviço dobrado e com pagamento extra, com certeza. O trabalho vai dobrar. Falávamos aqui sobre a presença dessas pessoas. O que me interessa e o que me faz pensar é o seguinte. Era uma dúvida que eu tinha mais atrás. Veja só. Se a gente vai precisar do promotor, se a gente vai precisar do juiz, se a gente vai precisar do escrivão, se a gente vai precisar do defensor, se a gente vai precisar do réu, se a gente vai precisar da testemunha, se a gente vai precisar do jurado, se vai precisar dos oficiosos de justiça, um réu preso, se vai precisar da escolta, dos réus soltos, se vai precisar de uma segurança do tribunal, o que mudou? O que mudou? Por que chamar isso de júri virtual? Por que chamar isso de júri semi-presencial? Não mudou. A gente não vai mais poder abrir para a audiência, para os familiares de vítimas de acusados assistirem, então vai dar, está tendo aqui também esse cuidado de fazer a filmagem de todo o procedimento para que as pessoas possam, mediante um link, assistir e acompanhar o julgamento, mas fora esse tipo de coisa, muito pouca coisa vai mudar, então a maior preocupação é sempre essa, porque com muita gente em campo, por ser um arco complexo, de fato é, cada um daqueles ali faz, tem muito sentido estar ali, isso vai gerar muito problema, muito problema mesmo, então o ideal é que também comecemos, mas não comecemos a toda, a doida, fazendo 30 juros por mês, que eu estou exagerando naturalmente, mas que a gente vá sentindo isso, vá vendo como é que a gente vai fazer, colocando em prioridade os casos que são prioritários, os mais antigos, dentro da lógica do Código de Processo Penal, que acima de tudo é o que devemos seguir, veja, existia nessa minuta que o CNJ ainda está analisando, esperamos que ele consiga analisar até chegar a vacina, porque senão não faz muito sentido, aí a gente vai voltar ao normal e estamos lá discutindo recomendação, resolução, eles propuseram, inclusive, a vinda de sete jurados e mais dois suplentes, se abra aí seu Código de Processo Penal, me ache os dois suplentes que eles estão criando a mais, não existe gente, não podemos criar normas, podemos criar normas, além de um Código de Processo Penal que é respeitado, ou uma resolução está acima dele, não imagino que sim, ou um documento do Tribunal de Justiça está acima dele, ou a portaria de um juiz presidente está acima do Código de Processo Penal, não dá, isso vai ser limado no primeiro recurso, então são os cuidados que são precisos, que a gente tenha, que a gente tenha. O momento da votação, o momento da votação é um momento também crítico, não só, sempre foi, mas enfim, com relação à pandemia, é um momento de muita tensão, porque afinal de contas estamos manuseando papel, papel que está com todo mundo ao mesmo tempo, que são, graças a Deus, misturados para que a gente não saiba como cada um votou, mas que é preciso ter muito cuidado com essas cédulas. O que está sendo proposto aqui por nós é que as cédulas sejam emplastificadas e a cada utilização delas seja passado então o álcool gel para minimizar aí a possibilidade de contaminação. Propus também ao juiz lá no nosso tribunal do júri, que ele separasse dois ou três jogos de cédula, porque à medida que você está já trabalhando com um dos jogos, o outro está sendo higienizado, imagina. Marcele não, porque ela é bastante jovem, ela não pegou essa época, mas o César está na minha época. A gente lembra que quando abriu em 7 a 0 era um alívio, porque não precisava ficar separando voto, né? E aí depois, agora não, tem toda vez separa voto, separa voto, meu Deus, se esse negócio não acaba, não? Alguns não viveram isso, então nem sente, mas a gente que viveu fica angustiado, né? Aumenta a sua idade. Mas enfim, aí você imagina agora a gente separar voto para ter que higienizar isso. Esse júri vai acabar depois de amanhã. Por quê? Porque estamos fazendo votação. Não faz sentido. Então, sugeriria ao juiz que separasse dois ou três jogos, colocasse alguns funcionários no cartório, naturalmente, para fazer esse tipo de limpeza. E aí, mais gente, né? Mas enfim, vamos ter que arrumar também esse tipo de lógico, para podermos, então, ter essa higienização sem perder também a dinâmica da construção da votação. Assim, nós estamos já nos aproximando aí do final, já são 30 minutos de fala. O que me impressionou e o que eu acho que a gente tem que ter muita cautela e aí também a gente conversar com os juízes acerca da pauta, que é sempre deles, mas que a gente também às vezes pode falar e sempre com muito bom senso. Eu separei três situações, se possível for, de a gente cuidar bastante. Primeiro, evitar fazer júri de réu solto. Não é prioridade agora. Eu queria estar fazendo júri dos meus réus soltos, naturalmente queria. Alguns eu já queria estar conseguindo condenações de 15 anos para eles deixarem de ser soltos, né? Mas daqui a pouco também vamos discutir isso aí sobre os 15 anos. mas não dá. Temos que ter essa consciência de que nós temos as nossas limitações. Que hoje, o que tem que ser feito é o que é urgente. Ainda mais nessa esperança que nós temos de que essa vacina está para chegar. Então, para que ela chegue e cada vez mais cedo. O Dória falou que chega em São Paulo em dezembro. Se alguém chegar dizendo que chega no mês que vem, eu estou achando bom também. Pode ser quem for. Não tem problema. Mas, enquanto isso, nós temos que fazer o que é urgente. E aí, depois, a gente remedia isso. Ano que vem, em 2021, a gente tenta para conversar como vai fazer, para recuperar o tempo perdido. Também evitar júris com mais de um réu. Porque são júris que demandam mais tempo. E temos problemas, porque, às vezes, esses dois réus, três réus, já estão presos há algum tempo. Mas, dentro do possível, tentar evitar fazer esses plenários, pelo menos até dezembro. Porque, você imagina, nove horas de fala, mas, todo o tempo de um júri, júris que estão demorando 14 dias, ou 14 horas, são júris extremamente cansativos. Naturalmente, a pessoa se perde. Ela não consegue manter a atenção, inclusive na sua higiene, que acaba podendo ser contaminada. E também os júris que possam demorar mais de um dia, júris que os jurados vão ter que dormir. Aí, é caótico. Aí, você não me peça nenhum tipo de procedimento, porque, nesse ponto, eu desisto. Eu não tenho condição de dizer nada sobre isso. O que eu queria agradecer, agora, nesse final, à doutora Fernanda, à doutora Marcele, é que a gente teve, com a pandemia, um momento difícil. Muito difícil. Perdemos muitas pessoas queridas. Muitos ficaram doentes também. Mas, alguma coisa a gente tem que tirar disso. Sempre. Não dá para a gente ter que o ano é totalmente perdido. A gente tem que tirar do limão, fazer uma limonada. Ainda bem que não é um cagado. Ia sair tudo errado. Mas, a gente tem que tirar alguma coisa, alguma lição disso tudo. E o que eu consigo pensar é que, acima de tudo, na hora que o bicho pegou, na hora que a coisa ficou difícil para a gente, a gente se recolheu ao nosso núcleo essencial. Vamos usar um termo constitucional. que é a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes queridos. Porque, no fim das contas, era isso que importava efetivamente. Tudo mais pode esperar. Tudo mais pode esperar. Vamos retomando devagar agora. Mas, vamos ter essa consciência. Às vezes, uma coisa que a gente tinha esquecido já. O que era esse nosso núcleo essencial. A gente lá, a gente está envolvida, inebriado com o trabalho, trabalho, trabalho. E, de repente, descobrimos que tínhamos filhos, que tínhamos família. Então, voltemos, mas voltemos devagar, voltemos conscientes. Recomecemos com garra, sempre. Não dá para negar isso para o motor do... Não falta isso, não é preciso nem pedir. Mas, que, acima de tudo, nós tenhamos sempre na nossa cabeça o que realmente importa na nossa vida. E, no dia que a gente adoecer, no dia que a gente falecer, César está se recuperando de uma degue que ele pegou. Espero que esteja bem. Aliás, parabéns, cara. Foi seu aniversário semana passada. Fica com Deus aí. muitos e muitos anos de vida. E de MP também, viu? Mas, é isso que vale, no fim das contas. No fim das contas, a gente está bem para fazer o nosso trabalho e para a gente dar seguimento a essa instituição maravilhosa que a gente representa. Queria agradecer muito esse espaço e devolver a palavra para a doutora Marcele. Obrigado. Muito obrigada, doutor Daniel, de compartilhar e tentar, pelo menos, resolver de uma forma essa situação caótica que nós estamos vivendo para todo um conjunto de situações, especialmente para o julgamento perante o júri. Muito obrigada e parabéns pela fala. Obrigada. Obrigada. Obrigada.